Confira o que foi destaque na semana do MDR! Mais moradia! 37 milhões e meio de reais foram investidos no residencial Buritis, que vai mudar a vida de cerca de 2 mil mineiros de Coronel Fabriciano. É como a liberdade e a certeza de ter um teto para onde vai morar para o resto da sua vida. A todos contemplados, os nossos parabéns! Liberamos 34 milhões de reais para a construção de 14 elevatórias na Lagoa da Confusão, em Tocantins. Com a medida, 200 mil pessoas serão beneficiadas. A água é a essência do ser humano. A água é saúde. Cada real que a gente gasta fazendo água, a gente está economizando 10, talvez, para gastar em saúde. A água é agricultura, é cadeia produtiva. O ministro também sobrevoou as cidades alagoanas mais afetadas pelas chuvas intensas no litoral do Nordeste. A Defesa Civil Nacional já está prestando apoio e recursos federais vão ser liberados. Para saber mais, acesse o site e as redes sociais do MDR.